Fala, pessoal! Tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje vamos falar sobre um tema muito interessante que vai se relacionar com o direito processual penal e o direito penal material. Vamos falar sobre prescrição virtual antecipada em perspectiva projetada ou prognostical e também o interesse de agir no âmbito das condições da ação penal. Antes de a gente abordar esse importantíssimo e atualíssimo tema, deixa eu te pedir já para deixar o joinha e se não está inscrito aqui no canal, se inscreve e aciona o sininho porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. Ah, e eu não posso esquecer de alertar que estamos com inscrições abertas para o nosso curso de direito processual penal absolutamente completo e imperdível. Agora fique esperto porque a primeira turma está aberta apenas durante uma semana. é dessa terça-feira, dia 10 de maio, até a terça subsequente. Então, se você está vendo esse vídeo dentro dessa semana, vai aqui na descrição do vídeo, não perde tempo e garante a sua inscrição. Beleza? Bacana? Mas voltando ao tema fundamental, o que é que você tem para falar sobre isso, Pedro? Rapidamente, eu preciso trazer a baila que dentro do hall de condições da ação, a gente tem, sem dúvida alguma, mesmo após a edição do Código de Processo Penal, aliás, Código de Processo Civil de 2015, a manutenção no âmbito do processo civil e também no que me interessa do processo penal, o interesse de agir como uma de suas espécies. A gente vê, inclusive, no nosso módulo de ação penal, que houve uma superação da antiga percepção de Liebman dentro do escopo e da estrutura das ações ou das condições da ação no que tange à possibilidade jurídica do pedido. No entanto, na minha matéria, no processo penal, o interesse de agir remanesce como a categoria das condições da ação. E o que vem, Pedro, a ser interesse de agir? Eu gosto muito da definição da escola paulista de processo, processual, de direito, processual, capitaneada, entre outros, pela professora Ada Pelegrini Grinover, que, basicamente, vai trazer o conceito de que o interesse de agir dentro do espectro das condições da ação envolveria nada mais, nada menos do que a necessidade de se bater às portas do judiciário, almejando, vislumbrando, anseando justamente um provimento útil e se valendo de uma ferramenta adequada. É justamente com base nessa afirmação e dessa assertiva que, notadamente, a doutrina tende a classificar o interesse de agir em três aspectos ou em três pontos. O interesse de agir necessidade, o interesse de agir utilidade e o interesse de agir adequação. E dentro de rol dessas três classificações, o que eu quero, justamente, focar é exatamente no chamado interesse de agir utilidade, ou interesse utilidade. Eu gosto de definir com apenas uma expressão, na verdade, com uma palavra, o que significaria, semanticamente, esse interesse utilidade, justamente esperança. Que lindo, Pedro. Esperança. Veja que maravilhoso. Calma. Mas quando eu falo interesse de agir dentro da classificação interesse e utilidade como sinônimo ou representando-se através da esperança, naturalmente, a gente precisa compreender que essa esperança, ela vai recair justamente do ponto de vista do polo acusatório. É dizer, é quando haverá interesse de agir utilidade, quando aquele que faz a imputação alimenta, de fato, uma esperança de que aquela ação penal, aquele processo penal instaurado através da inicial acusatória, tenha alguma esperança de culminar com a respectiva punição. Dito de outro modo, se estivermos diante de uma inicial acusatória que, de antemão, já sabemos que está absoluta e exatamente fadada ao fracasso, ou seja, não há qualquer micro ou mínima esperança de que ela seja exitosa, a gente, naturalmente, tem uma carência de ação justamente por carecer de interesse de agir dentro do espectro do interesse e utilidade. Bacana, Pedro, agora eu entendi. Mas presta atenção que só isso, essa explicação, ela fica um pouco etérea, abstrata. Revela-se, portanto, imprescindível que tragamos a baila justamente um exemplo concreto. E o melhor exemplo ilustrativo, e que vai me servir também para estabelecer um diálogo com o direito penal, e, em especial, com uma das causas distintivas da punibilidade, qual seja a prescrição, é justamente a concepção de prescrição virtual. Fica esperto porque esse instituto, ou esse fenômeno, já apareceu em prova de concurso público com múltiplas e variadas nomenclaturas. E os senhores e senhoras sabem que nomenclatura em prova de concurso público é o quê? Questão de sobrevivência. Esse é um dos mantras. Pode anotar aí. Nomenclatura em prova de concurso público é questão de sobrevivência. Então, a prescrição virtual vai aparecer na sua prova com esse nome, com prescrição antecipada, em perspectiva projetada ou prognostical. Então, presta atenção. O que é isso? Há utilidade nela? E qual é a origem do instituto? Eu sempre gosto de tratar, quando é conveniente, sobre a origem do instituto. E por mais que essa percepção da prescrição virtual se associe muito umbilicalmente ao interesse como tese defensiva, a bem da verdade surge justamente dentro do seio do Ministério Público. E é exatamente do Ministério Público de São Paulo, do Estado de São Paulo. Diante de uma multiplicidade, de uma variedade de causas pendentes, inquéritos ali, lá no início dos anos 2000, final dos anos 90, vislumbrou-se a seguinte situação. Ora, para que danado eu, diante de um inquérito que, analisando as condições e as peculiaridades dos casos, eu já tenho no meu íntimo a certeza de que ali haverá, clara e objetivamente, o reconhecimento da prescrição. Imagine aqui que João das Coves, ele esteja com um inquérito policial parado, por exemplo, lá nos anos 2005, por ali, há cinco anos. Ele cometeu um crime de furto, pena simples, de um a quatro anos. E aí, ele está lá em 2006, 2007, com o inquérito lá parado, tudo bonitinho, tranquilo e maravilhoso. Ele já ouve a prescrição a partir da pena em abstrato? Não. A pena em abstrato máximo é de quatro anos. É ela que norteará. Mas venhamos e convenhamos. João das Coves, réu aqui, ou investigado desse inquérito policial, ele é primário, com bons antecedentes, com ótimas recomendações, sem qualquer um daqueles vetores lá do artigo 59, que nortearão a primeira fase da dosimetria da pena e a fixação da pena base em valoração negativa. Ou seja, tudo indica com quase absoluta certeza que ele vai pegar a pena mínima. E com base na pena mínima, aquele caso estará prescrito. Ora, será que é preciso mover toda a máquina sem qualquer pragmatismo para chegar ao fim e ao cabo no momento da sentença e reconhecer essa extinção da punibilidade? Ou seria mais inteligente, efetivo e moderno que detivéssemos as atenções naquilo que efetivamente poderia trazer resultados, descortinando ou descartando essas situações? E aí essa tese surgiu nesse contexto. Se, de antemão, eu posso virtualmente antecipar, de acordo com o cenário que me é dado, antecipar, virtualizar, projetar em perspectiva, num raciocínio de prognóstico futuro, a pena a ser fixada no caso concreto. E a partir dessa hipotética pena, eu reconhecer aqui a possibilidade de prescrição, poderia haver o reconhecimento antecipado da prescrição, culminando aí com a extinção da ação. Ocorre, doutor e doutora, que apesar desse Instituto ter recebido uma guarida e um abraço ou uma boa, ótima recepção por grande parte da doutrina, o STF e o STJ rechaçam essa tese. E qual é a base do STF e STJ? Dois fundamentos pragmáticos. A primeira, aquela bem simples de ausência de previsão legal. Ora, considerando que a extinção da punibilidade, enquanto causa, é fundamentalmente um Instituto que necessariamente precisa estar previsto em lei e a prescrição em perspectiva virtual antecipada ou prognostical projetada, ela não está justamente delineada na legislação, não poderia haver esse reconhecimento. Esse é o primeiro argumento. E o segundo, se diz o STF, o STJ e parcela da doutrina, no curso da instrução surgirem novos fatos, modificando a tipologia do caso concreto, se a gente antecipadamente reconhecer essa prescrição virtual, não dará chance de descortinar outros detalhes, outros aspectos no curso da instrução. Esses dois argumentos se fizeram prevalecer e fizeram, por exemplo, que o STJ trouxesse a baila ao enunciado, o sumulado número 438. A súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça diz e rechaça a extinção da punibilidade com base na prescrição em perspectiva, na prescrição virtual. Da mesma maneira, o Supremo Tribunal Federal, reconhecendo repercussão geral no julgamento do R.E. 602.527, questão de ordem, também replicou essa orientação de se revelar incompatível com a ordem jurídica, o reconhecimento e a extinção da punibilidade, com base, fundamentalmente, nessa prescrição virtual em perspectiva. Beleza? Bacana? Acabamos? Não. O fato é, doutor e doutora, que para a sua prova, de maneira muito clara, objetiva e tranquila, sim, STF e STJ rechaçam absolutamente em questão de ordem em repercussão geral e também na súmula 438, no caso do STJ, a possibilidade dessa prescrição. No entanto, a doutrina ainda critica extremamente essa postura conservadora por parte do STF e do STJ. Na prática, se você fechar em comum acordo com o Ministério Público e com o juiz, muitas vezes, nas instâncias ordinárias, isso, de fato, acontece. Particularmente, eu critico demais, aqui, com todas as vênias ao STF e ao STJ, equivocaram muito, sobretudo no argumento utilizado. Você pode concordar ou não, admitir ou não, a prescrição em perspectiva. Mas, a partir do momento em que você utiliza os argumentos, por mim, alinhavados e traduzidos aqui para os senhores e para as senhoras, você passa a ter um compromisso com eles. E eu vou mostrar, fundamentalmente, que há um erro de preconcepção desses argumentos. O principal, a gente viu aqui, é que os dois argumentos é um, justamente que se trata de uma causa extintiva da punibilidade, e, para tanto, precisaria de previsão legal. É aqui que reside o grande problema. Veja, aqui, a tese, não obstante ser nomeada de prescrição virtual antecipada, em perspectiva prognostical ou projetada, não se trata, efetivamente, de uma causa da extinção da punibilidade. Isso eu concordo. Não tem previsão em lei, não pode gerar a extinção da punibilidade, não pode gerar apreciação de mérito, e, fundamentalmente, justificar a extinção do feito, com resolução de mérito, com produção de coisa julgada material. No entanto, quem defende essa tese não traz e não advoga esse caso. Perceba, apesar do nome prescrição em perspectiva ou virtual, a gente não quer o reconhecimento da prescrição com fins de extinção da punibilidade. Quem defende, defende um argumento pragmático. Aqui, é quando vislumbrarmos antes ou durante a ação penal que ela não tem chance de êxito. E, mesmo que, no curso do processo, isso seja identificado, o reconhecimento aqui é uma questão de extinção sem resolução de mérito, por ausência de uma causa ou de uma condição da ação. Lembra, a gente está analisando uma condição da ação, interesse de agir. O interesse tem o espectro da necessidade, da utilidade e da adequação. O meu recorte é em relação ao interesse e utilidade. E, se carece antes ou no curso do processo de uma condição da ação, é inesorável a conclusão de ser devida à extinção sem resolução de mérito. Então, a partir do momento em que o STJ diz que não é possível reconhecer uma causa extintiva da punibilidade sem previsão de lei, ele erra, assim como faz o Supremo Tribunal Federal. Porque o que se advoga aqui não é o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, mas sim, efetivamente, o reconhecimento da extinção da ação, eventualmente já proposta-se no curso do processo, ou, em casos excepcionais, desde 2010, antes do início da ação penal. E por que antes de 2010, Pedro? Porque houve uma lei modificando um dispositivo importantíssimo do Código Penal, lá no artigo 110 e 111, mas isso a gente só trata de maneira mais aprofundada no nosso curso. Vai valer muito a pena. Eu espero vocês. Lembrando, aproveita o preço promocional. Tá aqui o link na descrição. Um beijo no coração. Fazendo ou não esse curso preparatório, ou esse curso completíssimo de processo penal, não esquece de dar o joinha. E se não estiver inscrito aqui no canal, se inscreve só no sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Até a próxima, pessoal. Tchau!